Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30, queridas, queridos e querides. Hoje é um grande dia, como costumavam dizer, grande dia. Lembra-se dos bolsonaristas, dos moristas e de tucanos em geral, quando aconteciam as delações, muitas delas turbinadas por estes canalhas, 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 como disse o Requião naquele célebre discurso do impeachment da Dilma, que faziam acordos, que envolviam propinas, e está tudo cada vez ficando mais claro isso, inclusive. Para dar mais claro, recursos de desvios, onde o delator que resolvia dizer PT e Lula, pronto, estava tranquilo. Ia para casa com o dinheiro todo da propina que tinha amelhalhado. Esses canalhas, ontem, começaram a... Começaram, talvez, agora estão no caminho, no caminho da grande derrota. E é preciso dizer que tem marcos. O golpe da Dilma e a prisão do Lula, por esse blogueiro e outros, como o Paulo Henrique Amorim, foram anunciados. Eu falo sempre do Paulo, porque o Paulo repetia cotidianamente, no manchetes lá, o golpe é derrubar a Dilma e prender o Lula. Eu escrevi vários textos dizendo isso. Muita gente achava um absurdo, inclusive, cogitado. Aquele golpe tem alguns marcos. Um dos marcos, essencial, fundamental, do ponto de vista imagético do diálogo com a comunicação, foi este PowerPoint do Dilma e Lula. O PowerPoint que colocou o Lula como alvo de todos os esquemas, de todas as corrupções, de todos os malfeitos do país. Tudo apontava para o Lula. Ele explicou, ele falou. E, a partir dali, ou seja, com essa denúncia colocada e com o Moro associado a esse tipo de narrativa, eles fizeram a marcha que levou ao impeachment e ao voto. O Lula ter derrotado ontem, esmagado, como eu falei, sabe? Esmago é barata. São as baratas que são esmagadas. Esmagado. O Dallagnol. São de 75 mil. Não, como moedas de Judas. Não é muito dinheiro para essa gente que ganhou, que criou a empresa em nome da esposa para dar palestra. Vejam, tem mensagem do Dallagnol falando lá, acho que com o Januário, com o Deus, um dos filhos do Januário, dizendo o seguinte, vamos montar empresas para ganhar dinheiro com palestra. Esse é o caminho. Agora é oportunidade. Oportunidade. Veja bem, um cara que era da justiça. Oportunidade de ganhar dinheiro. Como que faz? Eu vou abrir no nome da minha esposa. Tranquilo. Porque aí não tem problema. Aí a gente ganha os... O Moro ganha os 500 mil. Eles ainda citavam valores. Os outros estavam cobrando. Eles criaram uma empresa para ganhar dinheiro com palestra. Então, 75 mil não é nada. É peanuts, como dizem os americanos. Esse cara, de alguma maneira, vai pagar pouco. Mas é simbolicamente importante que tenha ouvido essa derrota e que ele esteja sendo humilhado. Publicamente. Por quê? Por um lado, ele passa a ser o condenado. Por outro, o Lula é inocentado quase que de maneira total e completa. Inocentado não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista popular. Porque as pessoas passam a entender, as pessoas principalmente as mais simples e as que não são mal intencionadas, porque tem gente que não vai entender lhufas, que não quer entender. Que aquilo, aquele PowerPoint que, em um dado momento da história, ela acreditou como sendo o esquema criminoso do Lula, era uma mentira, era uma falácia. E aquela falácia, então, não deve influenciar o seu voto contra o Lula. Ela está liberta daquilo. E o Lula vai poder olhar e falar em alto e bom som que foi injustamente processado, investigado e criminalizado naquele processo. Essa é uma coisa. Se derrota, então, de alguma maneira, esses procuradores, esses tais filhos de Januário, esses moros, essa gente que fez política para capturar o país. Que usou o judiciário. Isso é algo que precisa ser melhor estudado para mudar o judiciário. Porque não é possível que a gente seja refém de um dos poderes dessa forma que foi. Pode ter um golpe do judiciário que derrota uma fração da política brasileira e assume o poder, e leva ao poder um outro campo, e se associa a esse campo, como fez Moro, Dallagnon com Bolsonaro, e agora eles estão rompendo, estão montando um partido político para poder fazer o jogo e tentar ser alguma coisa. É que a população já não se quer mais. Mas derrota-se isso, mas derrota também o espírito da Lava Jato. O que é o espírito da Lava Jato? O espírito da Lava Jato é algo que estava incrustado, por exemplo. E muitos dos jornalistas que fizeram e se associaram ao golpismo. O espírito da Lava Jato é algo que mobilizou essa gente a se tornar batedor de panela quando deveria fazer investigação, quando deveria ouvir o outro lado, quando deveria conversar melhor sobre os processos investigativos, quando deveria tentar ouvir o advogado das partes. Esse jornalismo pudim, esse jornalismozinho de merda, como dizem os espanhóis, também está sendo derrotado nesse processo da vitória do Lula contra o Dallagnon. E esse jornalismo não foi só feito por gente dos meios tradicionais de comunicação, esse jornalismo foi feito também pela mídia internacional dos meios de comunicação do Brasil. Muitos veículos que se dizem veículos sérios do ponto de transição se associaram a esse golpismo. O Moro e Dallagnon eram prêmios e prêmios e prêmios aqui no exterior, inclusive de associações. Transparência Brasil, por exemplo, deu prêmio. Transparência Internacional, perdão, não, Brasil Internacional, deu prêmio para esses canalhas de pessoas que eram referências internacionais no combate à corrupção. Esses caras precisam pedir perdão para o povo brasileiro. É hora de ajoelhar no milho, é hora de serem cobrados. Essas ONGs que se associaram ao golpismo têm que pagar o preço do que fizeram com a indústria nacional, com a Petrobras, com o povo trabalhador, que hoje tem que pagar oito reais de gasolina, que tem que pagar cento e poucos reais de gás. São muitos, muitos e muitos. E a vitória de ontem de Lula repõe uma verdade histórica que tem que ser um marco para o povo brasileiro, para que nunca mais aconteça, nunca mais aconteça. Era isso que tínhamos para hoje, queridas e queridos e queridos. beijos e beijos a todas, todos e todas. E aí o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto